Outra causa que nos une é a dar transição justa e especial à convicção no potencial da bioenergia. Vamos seguir trabalhando juntos na Aliança Global para os Bios Combustíveis. Itália e Brasil estão entre as dez maiores economias do mundo. Dois países dessa estatura devem ter um fluxo de comércio e investimentos à altura da sua riqueza. Retirei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir o quanto antes um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua para o desenvolvimento das duas regiões. Quero que esta visita represente a renovação dessa parceria, inaugurando um período de contato intenso e dinâmico entre Brasil e Itália. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho